e aí amiguinhos e amiguinhas do canal tudo bem com vocês hoje eu venho mostrar a moeda de 400 réis de 1930 uma moeda muito bonita pra vocês terem noção eles teriam colocado nessa época república dos estados unidos do brasil olha que chique duas estrelinhas embaixo muito bonita moeda essa aqui está em um estado até soberba uma moeda soberba muito bonita olha aí pra vocês verem uma moeda soberba tá bem limpa não limpei ela está na forma como eu peguei não foi limpa essa moeda galera pensam tanto que essa moeda é show olha que bonita pegar o melhor ano pra vocês aí verem tanto que essa moeda bonita e olha gente essa moeda ela mbc tá valendo seis reais seis reais essa moeda mbc muito bonita né mbc se você tiver uma dessa tá valendo seis reais mil novecentos e 30 né 1930 tem outras de outros anos soberba que é essa aqui tá valendo 45 reais essa moeda ó essa moeda vale 45 reais é muito bonita se ela tiver flor de cunho ela tá valendo 140 reais para quem não conhece flor de cunha é uma moeda que acabou de entrar em circulação não tem nenhum desgaste nem uma dessas essas riscos esses riscos de arranhado é uma moeda em flor de cunha agora para os curiosos que gostam dos valores desorbitantes que valem essas moedas que têm alguns reversos investidos reversos horizontais horizontal gente se você achar uma moeda dessa de 1930 com reversos horizontal para quem não sabe reversos horizontal é assim ó essa que é a moeda normal se você virar aqui em vez de estar de cabeça para baixo ela vai estar assim horizontal ou assim platicar tanto faz o lado se ela estiver dessa forma ela mbc ela vai valer 200 reais que a mais gasta se ela tiver soberba igual essa se essa fosse dessa virar se desse dessa forma aqui ela seria 450 reais soberba já amigos se fosse uma flor de cunho dessa moeda de 400 réis de 1930 estivesse dessa posição ou nessa posição quando virar se os 400 réis e estivesse nessa posição valeria 900 reais flor de cunha eu queria ter uma moeda reversos horizontal se ela fosse assim ia ser da hora ou se ela fosse assim também ia ser bom seria uma moeda de 900 reais é isso aí galera mais uma curiosidade para vocês vou trazer altas moedas gravar outras que eu tenho aqui se você gostou dessa moeda gente deixa aquele like inscreva-se no canal que eu vou estar fazendo sorteio desta moeda entre outras outras essa vou pegar aqui uma outra tá até aqui do meu lado muitas pessoas gostam dessa moeda também vou fazer o sorteio dessas duas moedas entre outras tem muita gente que gosta dessa moeda de 25 centavos vou estar fazendo sorteio dessa e muitas outras se você gostou do canal deixa aquele like inscreva-se ative as notificações e até o próximo vídeo galerinha obrigado a todos vocês valeu e até o próximo vídeo e aí Obrigado.